Fala galera, beleza? Eu sou o Porquinho e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. Então gente, seguinte, vocês podem perceber aqui no meu boneco que ele tá até um pouco mais com a boia verde, assim, eu tô doente, tô gripado, tô cheio de reino no nariz, deu o contrato teu porquinho pra ser meu dublê, tá bom? Então ele que vai gravar o vídeo todo agora. E seguinte, no vídeo... Não, meu Deus, que horror, imagina. Eita, olha que legal a boia aqui em cima, gente, eu nunca tinha visto, olha. Enfim, nos últimos vídeos de Overpower você tá fazendo muita coisa e tá sendo muito legal. E eu acho que vocês estão adorando essa Maratona Overpower. Então, logo de cara, eu já gostaria de chegar pra todo mundo e falar bem assim. Aí, bom dia. Olha a minha gata aqui no espelho. Eu vou arrumar a cama, peraí. É que uma vez eu fui gravar o vídeo e daí, tipo, eu tava com a cama desarrumada e mostrou tudo. Daí vocês caras me julgando, então eu vou dobrar a coberta hoje. Enfim, nós tá tentando chegar à meta de 500 mil inscritos. E tipo, eu sei que é muito, mas eu acredito que dá, papo 10. Mas se você não é inscrito, desce aqui, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você já é de casa, já é inscrito, mano, desce aí, verifica o sininho que tá ativado, deixa o gostei e comenta alguma coisa com a hashtag lá, J500K, beleza? E também, se quiser, manda um canal pra algum amigo pra ajudar nós, beleza? Dobrei uma coberta, gente. Dobrei uma coberta. Tem quem vai me julgar nos comentários, né? Mas agora, falando sério, tipo, do fundo do coração, muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo por mim e pelo canal. Eu tô, tipo, pra quem não sabe, nesse exato momento que tá sendo o vídeo, eu tô viajando, eu vou ficar uns 5 dias fora. E eu adiantei todos os vídeos. Só que, tipo, eu podia deixar sem vídeo, eu podia muito bem deixar sem vídeo, tipo, é bem mais fácil do que ficar, sei lá, 10 horas, 12 horas de um dia gravando vídeo sem parar. Mas vocês estão sendo, tipo, tão legais, vocês estão, nossa, mano, tá surreal o que vocês estão fazendo por mim. Eu todo dia tô dormindo com um sorriso enorme no rosto graças a vocês, então, gente, só obrigado, isso é verdade mesmo. Sou muito grato pelo que vocês estão fazendo por mim, tamo junto. Enfim, gente, tava percebendo uma coisa, é, daqui pra frente a gente vai ter que começar a pegar alguns itens. Seja eles no Nether, na Twilight, no Erebros, no, na, 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 na Moçuranga Tanta. Porque tem várias dimensões, eu não sei o nome delas tudo, não. Mas, daqui pra frente, daqui a um tempinho, a gente vai ter que começar a mexer com outras dimensões. E o maior problema de mexer com outra dimensão é a locomoção e segurança. Como assim? É, tipo, um carro que tem segurança? Não. Ela tá vendo, então eu vou falar com ela, tá bom? Então, a coisa que a gente precisa é, uma, uma armadura boa, duas, uma espada e uma picareta boa. Mas, minha espada acho que já tá boa, então eu quis saber uma picareta melhorzinha só. E a última coisa que a gente precisa, que na minha opinião é a mais importante, que a gente vai fazer hoje, é poder voar igual no Criativo. Que isso, querendo ou não, nos deixa, tipo, com uma vantagem muito grande no jogo, que vários mobs não conseguem atacar a gente. A gente economiza um tempo enorme com, tipo, na hora de entrar por montanhas, etc. E ajuda bastante, né, Cade? E é até por isso que hoje eu tô com o headset e não tô igual aonde que tava assim. Porque hoje eu vou ter que usar o Zorvido, eu tenho que usar o Zorvido. Enfim, do último vídeo pra esse, eu fiz uma única coisa. Eu adicionei poucos crafts automáticos aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu adicionei o craft automático do Blank Patern, do Quartz Glass, do ME Storage Housing e do ME Interface. Eu ensinei ele também que se ele pegar, aqui ó, se eu pegar um quartzo e derreter, ele vai trazer um crochet de quartzo. Que é com ele que a gente faz o quartzo glass. Então, ó, se eu quiser aqui, olha. E daí foi isso, foi as coisas que eu ensinei. E ó, o nosso sistema tá até que bom, né, galera? Hoje, hoje tá mais limpinho, né? Enfim, ó, já fez aqui, ó, certos quartzo que eu falei. Isso é uma prova pra vocês verem que funciona, é bom. Enfim, fora isso, que foi uma das poucas coisas que eu fiz, eu desci essa fornalha um bloco também. Acho que só, acho que só, não lembro se feito mais coisas. Tá, mas agora duas coisas que a gente precisa fazer hoje. É o seguinte, ir na nossa mineradora, essa aqui mesmo. Mano, nós precisamos pegar esse bauzão de item aqui. Na real, vamos arrumar esse negócio já, quer ver? Vou pegar aqui, olha, uma crate. Pegar duas crates gigantes. Vou pegar a nossa cardboard box. Pegar as duas mesmo. E pegar item conduíte. Tá bom. Vamos pegar a nossa fornalha que tava aqui bonita e vamos deixar ela aqui agora. Pegar um pack de bloco de carvão. Tá, por aqui ele vai entrar carvão, né? Então vamos deixar bastante carvão aqui. Pronto, lotamos aqui de bloco de carvão. Agora o próximo passo, a gente vem aqui em cima, coloca pra inserir e a gente vai lá na mineradora, galera. Bota a nossa cardboard aqui, pega os itens e vamos pra casa. E agora a gente vem aqui em cima, né? Aqui, pronto. E shift e clique. Tá, se eu ativar a extração pra sempre ativa, ele vai pegar todos os minérios daqui e vai esquentar. E eu acho que tudo que tem aqui dá pra esquentar, né? Bom, se não tiver, a gente vai descobrindo conforme o vídeo. Mas a gente vai deixar ele esquentando todas as nossas coisas. E vamos acelerar, né? Por que não? Enfim, e a gente vai ter duas crates, que cabe três cada um. Então vamos ter seis crates pra colocar todos os três itens daqui. Então vai sobrar. E eu também fiz isso pelo simples motivo que aqui no Aroma, mano, a gente tem a nossa outra mineradora. Não sei se vocês lembram, né? E ela minerou até que bastante, né? O problema é que ela desliga depois de um certo tempo. Então, tipo, eu tenho que só tirar e colocar depois de um certo tempo. Então, só funcionou uma vez. Porém, eu já tenho 54 Endorium Crystal. E bom, 54 dá certinho seis blocos. Mas não vai ser hoje que a gente vai fazer isso. No próximo episódio, a gente vai vir aqui de boassa e vai fazer a mineradora nível 2. E daí, conforme o tempo, a gente vai evoluindo até o nível máximo. E se alguém souber de algum jeito, tipo, de eu burlar esse sistema aqui, que ela desliga depois de um tempo, comenta aí pra mim. Vai ser bem legal. Porque até agora, como eu não sei, eu só faço isso. Eu quebro ela e coloco de novo. Então, se alguém souber o jeito de deixar ela infinita, comenta aí que vai ser bem útil. E comenta com a hashtag lá, J500K, porque é fofo. Agora, café, gente. Enfim, dando continuidade aqui, na real, dando início no nosso item de voar igual no criativo, pra quem não conhece, era um item bem normal, que é o Enduring. Mas, na real, a gente tem uma customização da Enduring, que é o Enduring do Balbless, mano. Dá pra, literalmente, eu pegar a Enduring e fazer ela ficar no inventário sem ter que ter energia. Porém, essa versão dela sem energia, pelo que eu entendi, ela não tem customização. Então, sei lá. Eu não sei se é exatamente o que eu tô pensando, mas eu não vou fazer ela. Eu vou fazer a Enduring normal e depois vou fazer a versão dela da estrela, porque eu acho mais bonita. Enfim, pra fazer essa Enduring, nós vamos precisar de várias coisas. A primeira é um Ring of the Flying Squid. Pra fazer ele, eu preciso de um Chicken Ring Ring. E pra fazer isso, eu vou precisar de vários itens e um Golden Laço com pena. Então, vamos começar com o Golden Laço. Só que eu acho que o Golden Laço não faz nessa Crafting Table. Tem que ser nessa daqui. É. Porque pra fazer o Golden Laço, como vocês viram, eu perdi 8 níveis de XP. E daí, aquela ali eu acho que não funciona. Enfim, nosso único trabalho agora é pegar uma galinha. Então, vai ser fácil, né? Vamos pegar uma aqui de fora, porque essa de casa a gente usa aqui. Senhora ovelha rosa perto de uma colmeia amarela. Tu viu alguma galinha? Eu vi uma ali atrás. Bele, 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 bele. Mano, eu confio naquela ovelha. Tenho certeza que vai ter aqui. Eu sinto que eu posso confiar nela. Caraca, caraca. Aí eu dei moral, hein? Aí eu dei moral, hein? Vou até atacar esse ovo aqui, ó. Beleza. Agora que nós temos o Golden Laço de galinha. Vamos ver qual que é o próximo passo. É só colocar vários itens aqui e ele. Vai funcionar? Boa, foi. Temos o Half Herder Chicken Ring. Shriek Ring Ring. Agora a gente pega ele e mistura com vários outros itens. E um Golden Laço com lula. Então bota ele aqui. E agora eu tenho que arrumar uma lula. O começo é fácil. Vocês vão ver depois no final. Aí é no final que entra a maldade. Outro dia eu vi que tinha uma lula aqui embaixo. Será que ela deu o despawn? Ela deu o despawn. O problema de eu jogar com modpack. É que todo modpack que eu joguei na minha vida tem um problema sério com lula. Porque é tanto mob pra spawnar que os caras mandam a lula pra vala. Lula não nasce. Lula não nasce. É todo modpack assim. E tipo, como se quase nunca precisasse de lula, se os caras aumentassem o spawn da lula, fica nada a ver, tá ligado? Então é difícil. Tá. Galera, é o seguinte. Aqui em casa não tem nenhuma lula definitivamente. Aí você vem e me pergunta. Lajota, Lajota. Como você vai fazer pra achar uma lula? Fácil. Vamos procurar na base da galera. Vamos pra base do... Vamos pra base do Hars. Que a base do Hars é na água. Ó, tem um peixe ali. Mas lula não tem. Vamos pra base do Delete também, que tem água perto, se não me engano. Se não me engano, pra lá tem água. Gente, a parte boa é que eu tô uns 3, 4 vídeos adiantado por causa da viagem. Então eu posso entrar na base de todo mundo que já vai ter sido os vídeos e vai ser spoiler. Tá, vamos pra base do Apu? Mano, essa base do Apu parece muito bioma que tem mob, cara. Tem que ter. Que legal, ó. Tem uma vaca de ferro. É, mas eu não vou me dar o trabalho de voltar e pegar, porque essa vaca até que é fácil de fazer, hein. Agora esse aqui de Fiery, eu sei que é difícil, mas não vou pegar não também, tô com preguiça. Nem pra ter uma vaca de Lady, né? Gente, gente, gente. Lula, Lula, Lula. Do nada, espalhou 4 Lula. Vem, vem cá, vem cá. Vou pegar Lula com chapéu. Bem. Caraca, gente, do nada, hein? Que sorte. Boa. Temos o Ring of the Flying Squid. E agora a gente tem o Ring of the Flying Squid. A gente juntar tudo aqui. E agora nós precisamos dos dois itens difíceis. Agora que é uma brincadeira. Precisamos de um Golden Laço de Morcego e um Cursed Laço de Ghast. Bom, vamos começar com o Morcego, que é um pouquinho mais fácil que o de Ghast. E aproveitar que tá de noite ainda por cima. Vamos lá pra nossa Ravina, porque eu acho que ali é o lugar perfeito pra ter um Morcego. Tomara. Oi, alguém aqui é Morcego? É, eu acho que aqui não vai ter nenhum Morcego, gente. Galera, é o seguinte, tamo aqui numa caverna, eu tô explorando mapa pra tentar achar Morcego e até agora nada. Eu gravei 5 minutos de vídeo explorando, ou 10, não lembro. Eu tava inútil, eu deletei. Enfim, eu tô andando numa mina abandonada, daí eu decidi gravar porque eu acho que aqui vai ter Morcego. Então o editor vai mostrar as melhores partes, por causa que aqui é escuro e eu não tenho optifinal pra ficar com a tocha na mão e ficar iluminando, beleza? É só pra vocês poderem ver comigo. Eita. Gente, olha, que estranha essa caverna aqui. É uma caverna cheia de mato. Ó, tem um baú aqui, ó. Idade, idade legal. Colapso, não sei o que isso vai levar. Mineração rápida. É, eu não sei se... Tá, aqui tem alguns mobs encantados, mas eu acho que aqui nem tem baú. Então eu vou continuar pra cá e também não tem nem Morcego aqui. Tá, ali tem um mob spawner. Será que eu vou pra quebrar o spawner? Ah, eu vou porque se eu quebrar o spawner é bom pra mim. O que isso aqui, mano? É um super zumbi? Gente, é um super zumbi. Caraca, eu quase morri. Enfim, gente, vou voltar aqui. Agora eu vou pra lá. E a primeira ravina que eu encontrar, eu vou entrar e vou começar a explorar. De qualquer coisa, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Galera, voltei porque eu tô em outra mina abandonada. Eu já até botei a... Sério? Qual é a chance? O que é isso aqui? Hã? Arqueologista. Uh, esse chapéu é legal. E o baú tem o quê? Ah, tem nada. Tá, aqui é uma mina abandonada. Então... Opa, pega minha tocha. Então vamos descer aqui porque pode ser uma boa. Ó, baú. Calma, esqueleto. Que isso? Tá, eu tenho que achar esse encantador de rato. Aqui, achei! Boa, agora mata o rato. Mano, esse encantador de rato é uma praga. É uma praga, gente. Vamos ver se esse aqui é um baú mesmo ou um mimic, gente. É um... Ah, um baú mesmo. Tá, o que que tem nele? Um... Amazing Technocolor Glasses. Vamos colocar pra testar o que acontece. Nada. Certo, os quartz dust é legal. Name tag é legal. É, na real, nada daqui é muito útil, pra ser sincero. Deixa eu só marcar que eu já olhei aqui, né? Tá bom. Sabe o que eu tava pensando, gente? Pera aí, deixa eu matar esse bicho aqui. Eu vou aumentar o som do mine. Eu sei que vai ficar alto pra vocês, mas assim eu posso escutar se tiver morcego. Tá, mais um baú. Tem uma... Ui, que é boa essa teleportation range. O que que eu faço com isso? Eu não entendi exatamente, mas parece que tem muitas utilidades esse slime pearl. Então eu vou levar que ele parece útil. Tem mais tosh, isso é muito ótimo. Uma enderpearl eu vou levar, porque a gente não precisa. Pra lá tava afundando muito e eu acho que na altura da bedrock geralmente não tem morcego. Então vamos pra cá, que aqui eu acho que pode ter. Oi, senhor. Ó, gente, aqui, olha. Não sei se vocês estão vendo, mas tem cobblestone. Cobblestone significa spawner. A gente já olha ali, mas antes vamos ver esse baú aqui que eu achei. Tá, temos uma black lotus do botânico, então é inútil. Nossa, essa advance de Eloy é chata de fazer, eu vou levar. Os quartos a gente vai levar também, porque já tava pegando antes. Tocha, obviamente. O pão, não. Esse capacitor, ele é um capacitor básico, então... Ah, eu não vou pegar ele, ele é básico, não tem porquê. Vou pegar alguma coisa pra cá. Que isso, filho? Meu Deus, aquilo ali não tá com Jesus não, gente. Depois o cara pergunta porque eu sou cagão. Tá, depois eu vou pra lá, vamos dar uma olhada no mob spawner. Tá, já que agora é o mob spawner, deixa eu colocar a armadura completa pra ficar com resistência, porque eu não sei que mob que tem aqui, fora esse zumbi, né? Tá, tá nada, eu vou quebrar esse spawner. Vale a pena porque nós pegamos o spawner shard. Tá, deixa eu dropar algumas coisinhas fora. Eu vou jogar fora esse bone rip, jogar fora esse osso, pepita e lápis lazuli. Vou jogar um pouco de cobblestone fora também. Vamos ver o que vai ter aqui nesses baús. Tá, tá, isso aqui é muito bom. Pra quem não tá ligado, esse item aqui, ele faz eu não levar dano de queda. Deixa eu pensar, nossa LG, mas você já tem a botinha do Tinkers, né? É, mas não é toda hora que eu tô com ela, e vocês já viram eu morrendo umas quatro vezes na série só por causa de dano de queda, então esse item vai salvar a gente, gostei. Mani Steel, eu não mexo com botane, então eu não vou pegar e eu acho que na hora que eu for mexer eu posso fazer. A cela, ah, ela tem craft, mano. Redstone, gunpowder, sem farm, não precisa, linha é chata, eu vou levar. É, só, e daqui, vamos ver. Capacitor, god, god, god. Nerpeu, o que que é livro aqui? Gente, ó o que eu tô pesquisando aqui embaixo, Night Vision. Porque eu queria ter visão noturna, olha o que eu acho. Ó, clube de visão noturna. God, god, ó, como que ativa? Ah, ele já vem ativado? Aqui, ó, não precisa mais de tocha. God. Vou pegar essas linhas aqui também, né? Esse livro aqui do Botânia parece útil, mas eu não sei o que que é, então eu vou deixar ele quieto por enquanto. Mas legal, essa visão noturna vai ajudar a gente muito, mas eu real ainda quero o morcego, o mais importante, tá muito difícil. Pera, será que aqui tem aquele bug de acessibilidade? Aqui, show subtitles. Ali na direita embaixo agora é uma lesinda de todos os sons do meu Minecraft. Se aparecer um som de morcego, vai ter bate alguma coisa ali. Ué? Caverna azul, beleza. Uh, baú, legal. Batwing, não vou levar, não precisa. Uh, isso aqui é legal, pra capturar mobs. Isso daqui é uma decoração ou é um mob spawner? Mob spawner! Tá, tá na hora de jogar item fora. Vamos ver o que nós podemos jogar fora aqui, porque a gente vai precisar de espaço agora. As pedrinhas vai pra vala, né? O que mais? Advance de aloe vai pra vala. Quartos vai pra vala. Quartos pulverizado vai pra vala, porque não se pode formar. Tocha eu não preciso mais. O broken spawner não tem utilidade, então vai pra vala também. Coração vermelho vai pra vala. Esse livro aqui tem craft? Tem craft, então vai pra vala. Tá, por enquanto é só. Vamos ver no tempo que a gente pode jogar fora. Tá, vamos subir primeiro. Tá, baú. Vamos ver. Temos aqui um conduit probe. Vou levar, não sei o que é, mas fiquei curioso. Outro capacitor é bom levar. O que é que é isso aqui? Crystal Spectre. Eu literalmente não sei o que é isso, mas eu quero levar. Eu quero. Calma aí que eu vou ficar... Mostra, tem muito boa aqui. Tá, enderpearl, boa. Tá, tem uma swapping range aqui, mas ela é fácil de fazer. A illumination range é bem roubada, eu vou levar ela. Se bem que eu acho que ela é fácil de fazer. Ela é muito fácil, não vou levar não. Bom, a minha opinião sobre levar linha continua. Vou usar esse treco aqui, vai. Ainda não entendi. Tá, conseguimos um miles. Vou levar, vou levar. Calma que agora tá começando a ter muito item e tá ficando complicado pro meu cérebro, gente. Esse item aqui, pelo jeito, ele mata qualquer mob numa só, pelo que eu entendi. E esse milestone aqui, vamos testar. Chapéu de boia! Chapéu de boia! GG! Temos mais um chapéu de boia agora. Eu não entendo pra que servem essas duas coisas aqui, mas... Bom, tô feliz que eu ganhei. Tá, aqui tem dois baús. Uma massa dourada que eu não vou levar, enderpearl que eu vou levar. Esse chapéu mágico, eu não sei pra que serve, então eu não vou levar não. Não sei por quê. Cara, tem um óculos escuro aqui, eu vou levar. Não! Ou eu uso óculos escuro, eu uso óculos de visão noturna. Eu vou levar óculos escuro, eu tinha ali guardado. Não vou abrir mão do óculos escuro nem ferrando, mó legal. Tá, ali eu já explorei. Pra cá eu já explorei. Ah, tá, então eu terminei de explorar aqui. Caraca, mano, consegui lotar um inventário de coisa, meu Deus, gente. Caraca, essa dungeon foi boa, hein. Porém, continuamos igual, sem nenhum morcego. Tem que ficar de olho nas legendas, porque só ali vai mostrar se tem morcego. Bom, aqui tem vários itens, mas... Ah, o que eu vou levar mesmo daqui é as bolas de slime, o resto eu não vou levar não. Mano, será que tem como craftar o ovo de morcego? Não. Tá, pelo que eu entendi, esse machado aqui, ele faz alguma coisa com eletricidade. Vamos ver quando estiver chovendo ou quando estiver lá fora. Ah, eu vi uma partícula aqui que era um morcego. Vamos tentar ir pra lá? Pera aí, deixa eu calcular. Caraca, mandei bem, hein. E olha lá, outro mob spawner. Upgrade pra rato, não preciso. Tá, é um negócio... Isso daqui é uma coisa que ele dá 128 RF por tic pra algum bloco que ele tiver, mas... Eu tenho flex plug, então não preciso. Tá, é isso daqui, ancient arrow. Tá, é uma flecha do Tinker Sara, eu vou levar também. Todas essas coisas aqui do Tinker é diferente que eu quero testar. Slime cube. Ah, que legal, isso daqui eu crio uma chunk de slime, eu vou pegar. Tá, o resto parece tudo inútil. Mano, aqui é uma caverna escura, aberta, como que não tem um morcego, gente? Como tem um morcego? Ó, outro baú, gente, eu não acho um morcego. Mais um baú. Oxe, o que é isso aqui? Achei até uma pizza, eu vou levar essa pizza, essa pizza eu vou levar. Gente, eu já tô achando todos os vídeos que tem no jogo aqui, mas eu não tô achando um morcego. Meu Deus do céu. Gente, que nível que eu tô chegando. Eu tenho spawner de zumbi, mas eu não tenho um mísero morceguinho. Meu Deus. Ah, eu vou pra outra caverna, vou guardar meus vídeos, não tô fazendo mais não, gente. Galera, é o seguinte, passou um tempinho, eu parei, almocei, voltei, procurei mais um pouco. E se eu olhar aqui no chat, eu tava até com aquele negócio da... Eu vou até ativar de novo pra vocês verem. Que mostra a hitbox dos mobs pra eu ver onde tem mob, pra ver se eu tava passando por algum morcego e não tava vendo. Mas, galera, eu não tô achando. Enfim, eu matei dois daqueles baús mímicos lá, não sei se vocês conhecem. Um deles dropou um balão que faz eu pular mais alto e um outro que me dá mais que no feedback. Enfim, não acho que eu vou usar eles, então eu vou até guardar aqui por enquanto, mas queria mostrar pra vocês mesmo. Enfim, como não tá indo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás do golden laço de Ghast, que é o outro que a gente precisa. Então eu preciso de uma... de um drop of evil. Eu pego uma drop of evil aqui, ó. Coloco o meu golden laço e ele vai virar um curse de laço. Agora a gente vai... Não, eu vou fazer um golden laço também, só pra precaução. Agora eu vou lá no Nether e a gente vai procurar... Ghast, vamos tirar a vida do Ghast, deixar um Ghast com meio coração. E a gente vai pegar ele no curse de laço. Aí depois a gente vem aqui de novo e tenta o morcego, porque tá difícil, gente. Na moral, tá difícil. Bom, vamos tirar essa Night Vision, porque Night Vision aqui no Nether não tá com nada. Opa, escutei Ghast, escutei Ghast. Oi, fantasma. Oxe, o fantasma fez barulho de vaca. Que isso, mano? Tu é forte, hein? Mas por que tu faz barulho de vaca? Não entendo. Cadê aquele Ghast que eu tô ouvindo? Mas ó, ele é aqui de cima, eu não vejo ele. Bom, vamos só pro outro canto do Nether e a gente acha outro, então. Galera, rapidão também, aproveitando aqui, já que estamos andando aqui há bastante tempo. Só pra lembrar todo mundo, se você quiser e estiver gostando do vídeo, deixa o gostei. E se você tá vendo até aqui, é porque você tá gostando, eu acho. Então, se você não é inscrito, abaixa aí e se inscreve. Ou se você é inscrito, ativa o sininho aí pra ajudar eu, mano. Pra ajudar uma Lajota. E se tu tiver curtindo muito o vídeo, comentei Lajota 500k. Ai, mano, eu tô sem um minuto. Mentira, vou nada. Ah, pronto. Então agora é assim, né? No spawnar Ghast, no spawnar morcego. Ah, gente. Galera, barulho de Ghast. Já tive F3B aqui. Senhor Ghast, cadê você? Gente, o Senhor Ghast sumiu. O som dele tava por aqui, gente. Foi você, né? Você matou o meu Ghast, né, Mardita? F total, gente. F total. Poxa, pior que que é um lugar bom pra spawnar Ghast, gente. Porque, ó, aqui tem uma área muito reta, muito limpa. Que que é isso? Gente, desculpa, vou ter que passar um navio aqui. Porque tá uma afunilação de galinha. E isso aqui vai impedir o spawnar de bicho. Por que as galinhas spawnam os Ghast, não, gente? Eu não entendo. Opa! Ghast! Eu não posso bater nele com a espada nem nada. Cadê ele? Não sobe tanto, não. Consegui subir aqui, beleza? Tá, calma, calma, calma. Não, eu caí. Tô chegando. Consegui! Foi muito difícil, meu Deus do céu, vamos pra casa. Nem acredito, mano. Caraca. Gente, até pesquisei um item aqui chamado The Spectator. Nem sei pra que que serve, mas quero até fazer, meu. Gente, eu tô com a pressão baixa, tô com a pressão baixa. Não sei nem como que eu uso esse treco aqui. É, na real, eu peguei aqui o bagulho do botão e nem sei pra que que serve, né? Então eu já vou guardar. Se alguém souber como que usa, comenta aí, mano. Porque por que eu tô voltando à Night Vision. Enfim, finalmente, só falta o morcego. E como vocês perceberam, vai ser trabalho. Vamos aproveitar que tá de noite e vou sair procurando, gente. De qualquer novidade eu volto. Porque esse vídeo já tá com mais de uma hora e o editor vai sofrer. Então nós temos que gravar pouca coisa agora. É, gente. Meia hora andando por tudo. Caverna, dungeon, ravina, mina abandonada, nether. Ali é a nossa casa. Tá numa floresta, embaixo das árvores. Pode até ver aqui, ó. Tá de boa seu chat. Ah, mano, qual foi? Pra acabar, né, galera? Enfim, vamos pra casa. Finalmente, fazer o nosso Angel Ring. Meu Deus. Beleza, galera. Agora nós temos tudo, mas antes precisamos fazer uma geração de grid power. Esse bagulho não vai pra frente. Então, ó. Vamos fazer ele aqui. Limpar aqui, né? Bota um carvão. Carvão vegetal. E pronto. A asinha do demoninho fofo. Agora, a gente precisa fazer... Antes de poder usar o nosso item, a gente precisa fazer a energia dele. Então vamos dar um Water Meal aqui, ó. Water Meal. Vamos ter que fazer quatro dele. Vamos lá. Pra fazer o Water Meal, até que é simples. Vamos precisar fazer oito desses aqui. Vamos fazer um pack desse aqui. Tá, temos que fazer oito Redstone Gear. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Precisamos de oito Ressonante... É... Ressonante... Temos dez. Beleza. Então vai dar pra fazer os oito. E agora precisamos de Stone Burned. Que pra fazer ela é bem de boas. Eu faço um Ressonator e coloco o Polished Stone. Vamos fazer esse Ressonator aqui? Eu tenho tudo? Eu tenho tudo. Beleza, então. Faz o Ressonator. Vamos colocar ele aqui. Vamos fazer Polished Stone também, né? Fazer... Fizemos esses Polished Stone e agora vamos fazer um Manual Meal. Pega esse único Manual Meal. Coloca ele aqui, olha. Aqui em cima mesmo. Ou pode colocar aqui embaixo. Tanto faz ser alto. Agora a gente vem aqui e coloca as nossas Polished Stone. Pega nosso bagulho que é de acelerar o tempo. Desativa daqui. Ativa aqui. E gira aqui. E agora é só a gente ficar girando aqui um pouquinho. Já foi, será? Foi. Esse bagulho de acelerar o tempo, né? Se não fosse, meu Deus. Agora a gente vem aqui. Põe tudo aqui. E faz quatro Water Meal. Agora a gente pega uns baldes, né? Barim. Pode ser dois baldes só. Encher ele com água, né? De boassa. E agora a gente precisa de algum lugar que esteja uma Chunk carregada. Nada melhor do que a nossa própria casa, né? Então vamos pegar nosso Machado. Vamos cavar bem aqui, no meio da nossa casa. Cava aqui. Vamos descer uns 20 blocos. Acho que já tá bom daí. Porque o importante é a Chunk estar carregada, galera. Aí, aqui já tá bom. Tá, e agora a gente só tem que cavar uma área, tipo, desse tamanho aqui. Já marquei aqui. Que é 5 por 5. Tá, agora a gente vem numa área extra. Que no caso eu vou escolher aqui. Faz uma água infinita, né? Pra ter bastante água. E a gente espalha os nossos Water Meal. Coloca, ó, sempre com um espaço. Um espaço, um espaço, um espaço, um espaço. E com isso, a gente vai gerar a energia do Lodge que faz as nossas asas. Que a energia dele é gerada com correnteza da água. Então eu pego aqui uma água, olha. E gera uma correnteza aqui. Pego aqui outra água. E gera outra correnteza. Gera outra correnteza. Gera mais uma correnteza. Pega mais água aqui pra encher os barres. E tampa. E agora, como vocês podem ver, tá gerando correnteza pra todos os lados. E bom, acredito eu que tá tudo bem certo, né? Agora o próximo passo. Botar a nossa Angel Ring nas costas. Ficar bonitão. Vem aqui pro canto. E finalmente, voa, mano. Meu Deus do céu, mano. Que felicidade. Que satisfação. Caraca, conseguimos, mano. Que demora. Meu Deus do céu. Gente, seguinte, mano. Deixa eu até vir aqui fora, que é bem bonito, mano. Vai. Eu quero todo mundo, mano. Eu quero todo mundo. Ó, seguinte, só se vocês quiserem. Eu vou fazer isso no meu celular porque eu tô feliz. Tira uma print de uma hora bem boa. Que eu tiver casa bem aberta aqui, ó. Lindaço. Mais uma, mais uma. Dá zoom no meu boneco. Deixa a minha asinha de morcego capitenha. Capitenha. Junto com a boia. Junto comigo ali, ó. Essa daqui não. Essa daqui não. E coloca de wallpaper no celular, mano. E manda lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E, mano, quero ver quem vai fazer isso aí. E me mandar um lajota 500k junto, mano. Eu vou fazer, mano. Caraca, que felicidade. Mas, galera. Agora que a gente pode voar igual no criativo. A nossa vida vai ficar muito mais fácil. E a gente vai poder começar a mexer com coisas mais avançadas ainda. Outras singularidades que não fizeram impossível. E agora o bagulho vai ficar louco. Mas, enfim. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Vejo vocês no próximo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso. É o nosso vídeo do próximo vídeo. E oba!